Estamos aqui para mandar uma mensagem de boa sorte, aproveitando também para agradecer pelo que a gente passou junto lá no Santos e dizer que, pelo que eu te conheço e pelo que nós brasileiros esperamos da seleção na Copa do Mundo, você nos traz a confiança de que a gente pode voltar com esse título, basta você e seus companheiros aí colocarem em prática tudo que vocês sabem, a dedicação que vocês tiveram até chegar aqui e a sua qualidade vai aparecer e novamente transformá-lo nesse jogador importante, nessa figura que vai ser fundamental para essa conquista. Boa sorte para você, felicidades, estamos torcendo lá de cá.